Vamos lá na Cris. Doutor, em quanto tempo após pagar um acordo o nome é desvinculado do Serasa e registrado do Banco Central? Obrigado desde já. Cris, é o seguinte, quanto tempo o seu nome limpa depois de você pagar? Quando você paga uma dívida, lá no Serasa, o seu nome deve estar limpo em 5 dias contados do pagamento lá da sua dívida, tá certo? Em 5 dias tem que limpar o seu nome. E se você dividir em parcelas, se entende que em 5 dias contados do pagamento da primeira parcela, o seu nome tem que sair lá do Serasa. Ele até oferece isso também, já vi no site dele, prometendo isso daí, tá certo? Então já ficou claro para você que quando o nome está no Serasa, está na restrição de crédito no Serasa, SPC, Boa Vista, no COD, seu nome tem que sair. E agora vem aquela questão da lista negra do Banco Central. Você pagou a sua dívida e o seu nome lá ainda está lá. Quanto tempo que o banco tem para retirar o seu nome? Veja só, a lista negra do Banco Central, ela é atualizada uma vez por mês. Então ela é atualizada geralmente, o banco acho que tem até o dia 14 para enviar as informações lá para o Banco Central. Então ele demora um dia ou dois para processar isso, ou seja, coisa de dia 14, 15, 16, ele tem que sair de lá. Então se você pagou antes disso daí, se deu tempo para o banco avisar o Banco Central, ele tira na próxima rodada. Se você pagou depois, você vai ter que esperar algo em torno aí de 40 dias. Mas paz que isso não pode ser. Se você tiver com o seu nome lá na lista negra do Banco Central com mais de 40 dias, você está sofrendo uma violência muito grande. Porque você sabe muito bem que você não vai ter crédito. A pessoa se esforça, paga a sua dívida e depois ainda fica sem crédito. Se você está nessa situação, o que você vai fazer? Você pode entrar com o processo sem advogado e sem gastar nada para limpar o seu nome. Você limpa o seu nome de lá e para isso eu tenho um curso completo sobre isso. Clica lá, listanegra do bancocentral.com.br para você saber tudo isso que vai te ajudar muito. Transcrição e Legendas Pedro Negri